O Iate, tá pra cima da marcação do Medel, rolou no meio, rolou pro Bonega Tem um tiro no posto pra ele bater, Bonega, ajeitou, rolou na esquerda, Jonas bateu lá Lá nas peladas de Itaiuva ele fazia esse gol Pelo amor de Deus, ele tem o pé nas costas aí Pessoal, família do Jonas lá em Itaiuva, Bebedouro Toda a galera de lá sempre que conosco nas transmissões aqui da Sky Vai vir pro jogo o Sérgio Canales O queridinho das meninas da Espanha Seria uma espécie de...